Aqui para o intervalo da notícia vamos ouvir aqui o Rio, ele que vai ser um dos atacantes aí dessa equipe para o jogo de domingo, já passado a euforia da classificação, já passado essa semana aí de preparação, como que você vê essa equipe para enfrentar a equipe do União em casa aqui nesse jogo, vamos dizer, a primeira final para tentar conseguir o acesso para a primeira divisão do ano que vem? Isso é verdade, a euforia já passou da classificação, tivemos uma semana de muito trabalho, muita seriedade, muita entrega, estamos confiantes com todo o respeito à equipe do Beltrão, minha preocupação é minha equipe, eu me preocupo com a minha equipe, com o que ela pode fazer, com o que o torcedor que vem no estádio pode esperar, o torcedor que vem pode esperar muito empenho, muita seriedade, muita vontade, uma equipe focada, determinada que vai buscar a vitória a todo momento. Euber, como que você vê, a diretoria fez essa campanha para o de mil, para que o torcedor venha, caso passe de mil o torcedor, ninguém pague ingresso, é a chance do torcedor vir e empurrar esse time para a vitória? Cara, eu vejo de uma maneira positiva, uma iniciativa do clube, até mesmo de oferecer o ingresso de graça ao torcedor, porque até o momento a gente não teve apoio do torcedor, poucas pessoas vieram apoiar, mas a equipe se encontra num nível, cara, num nível de concentração, que um torcida sem torcida a gente vai fazer o nosso melhor e vai colocar o Prodentops na primeira divisão, é isso que a gente trabalhou a semana toda, com sol, com chuva, a gente sabe do que tem que fazer, sabe o que tem que ser feito, e quem vir aqui, muitas pessoas ou poucas vão ver uma equipe séria, vão ver uma equipe determinada, e depois do jogo as pessoas vão sair e vão falar assim, poxa, esse time talvez merece estar na primeira divisão, é essa a nossa vontade. E o Ber, como que você vê também, né, nós aqui, um time jovem, mas de muita garra, isso já demonstrou, enfrentar uma equipe experiente, que é a equipe do União? A equipe do União é uma equipe que tem jogadores aí, que sempre as equipes que montam equipes para subir levam esses jogadores, sabe? E a gente respeita isso, cara, mas aqui tem trabalho, aqui Prodentops tem trabalho, aqui Prodentops tem honestidade, e quando você junta isso, trabalho e honestidade, cara, a gente só pode pensar boas coisas e acreditar que o melhor ainda está por vir. Muito bem, esse é o Rio, Bene, falando para o Intervalo da Notícia, rebote, Helio Corrute. Intervalo da Notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncia aqui e seja nosso parceiro.